Hoje, 10 de setembro de 2020, é lembrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data representa um dia de conscientização visando a união de esforços para a valorização da vida. E neste último dia 7 de setembro, as mensagens estavam espalhadas em todo o corredor da Independência, no ato simbólico de celebração da Independência do Brasil. Não estamos aqui só apenas pelo 7 de setembro, mas também uma atividade relacionada também ao setembro amarelo, que é o mês em que trabalhamos não ao suicídio e que reforçamos o valor pela vida. Todos os anos, mais de 40 países em todo o mundo realizam alguma mobilização. No Brasil foi criada a campanha Setembro Amarelo, pois o objetivo é mudar a estatística que afirma que a cada 40 segundos uma pessoa encerra a própria história. Sendo mais de 800 mil pessoas por ano no mundo, para o psicólogo Luiz Ricardo, é possível prevenir e mudar o destino de muitas pessoas. As doenças mentais, segundo ele, são as grandes causadoras da ideação suicida, a exemplo da depressão. A gente vai ver que 96% dos casos tem ali uma doença mental, que às vezes não foi diagnosticada, que às vezes foi diagnosticada, mas não foi tratada, não foi tratada da forma correta. Essas doenças a gente pode citar primeiro, a depressão, que é uma doença terrível, o transtorno bipolar e o próprio abuso de substâncias. Então essas três situações a nível mental, elas podem levar a pessoa a cometer o suicídio. Alguns sinais podem indicar depressão, o que significa que a pessoa precisa de ajuda. E você pode procurar ajuda em vários lugares. Você pode procurar os CAPs, os CRAs, que tem o Centro de Referência de Assistência Social, os outros equipamentos de saúde pública, os hospitais, as UBSs. Todas essas entidades estão preparadas para receber essas pessoas com ideação suicida para evitar esse tipo de coisa. A gente precisa realmente valorizar a nossa vida, cuidar das pessoas que a gente gosta e, acima de tudo, se cuidar. O autocuidado é um processo que tem que ser em contínuo. A gente tem que estar o tempo todo se cuidando e se amando. O autocuidado é um processo que tem que ser em contínuo.